Que assim seja! Tá rica, hein, moleque? 10 reais, viado. Vira isso aí e vamos embora que a gente tem que trabalhar e ganhar muito dinheiro hoje. Acho que eu só vou fazer 3 clientes e vamos embora pra casa, sabia? Fazendo a rica! Não, fazendo a morta descansada, né? Eu fugi Com as malas na mão Minha maior decisão Eu parti Vou viver de cantar Ser mulher e amar Resisti Eu segui Enfrentei preconceito Por eu ser do meu jeito Persisti Já sofri por amor Transformei minha dor Eu vou te arrebentar Eu te cortei inteiro, hein? Olha! Olha! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! Legenda Adriana Zanotto